Eu acho que eu fui uma boa professora. Talvez seja melhor eu dizer, assim, afirmar, eu sei que eu fui uma boa professora. Não matem a curiosidade de quem chega na escola. Não quero ser ingênua de acreditar que todas as celebridades que se dizem feministas são, de qualquer maneira, mudou um bocado. O queer tem a ver mais com desobediência, tem a ver mais com essa ideia de incerteza, de dúvida. Eu fui professora da Faculdade de Educação da URCS, ligada principalmente à área de estudos de educação, relações de gênero e sexualidade. Fui fundadora do GERJ, do Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. Meu nome é Guacira Lopes Noura. Você vai te fazer passar para um garoto toda a semana? A escola é em 2 semanas, não temos o escolho, mas tem que dizer. Écoute, eu não faço isso para te fazer mal ou para te dar uma leção. Eu tenho que dizer, você compreende? Isso me desculpa que eu sou garçom. Isso não me faz mesmo para a pena. E isso não pode continuar. Eu entrei em 66 na história, terminei, na verdade, formatura em janeiro de 70, porque tinha tido uma greve e tal. Foi uma época muito intensa, é lógico, porque é período de ditadura. O curso de história era um curso que tinha, como todos os cursos das ciências humanas, tinha sido bem atingido, em termos do que ler, dos professores e tal, mas mesmo assim a gente tinha alguns professores que conseguiam driblar a situação e tal. E muito forte movimento estudantil também. Então foi uma época intensa, apesar de ser uma época de repressão, eu acho, ou talvez por ser uma época de repressão, também foi uma época muito vital dentro da universidade. Eu tenho ótimas lembranças desse período. O que aconteceu dessa passagem para a educação foi o fato que, fazendo estágio no Colégio de Aplicação, eu devo ter saído bem no estágio, me convidaram para trabalhar lá. Então fui ser professora de história no Colégio de Aplicação, que funcionava aqui, onde agora é o prédio da educação. Com isso, eu tinha posto um pé dentro da Faculdade de Educação, de certa maneira. E o colégio era um colégio muito moderno, muito vital em termos das questões pedagógicas. Era um ambiente extremamente desafiador. A impressão que eu tenho é que eu estudei muito mais para ser professora do Colégio de Aplicação e durante o período de professor do que nos quatro anos de faculdade. Pouco depois, eu fiz concurso para professora auxiliar de história da educação. Então a minha caminhada é essa. Eu juntei o curso de graduação, a história, com aquele ambiente. E também eu fui um normalista, então eu já era professora, fiz faculdade lecionando em Vila Nova e tal. Então eu tinha esse... eu gostava, gostava e gosto da situação de ser professora. Então foi isso depois, fui fazer mestrado na educação. Então a caminhada foi essa. Eu tinha basicamente estudantes mulheres em sala de aula. O curso de pedagogia naquele período, e aí pelos anos, isso deve ter começado já em 72 e em diante, era um curso que praticamente não tinha rapaz. E como eu trabalhava com a história da educação, era muito frequente que as minhas alunas me perguntassem onde estão as mulheres na história da educação. Porque as mulheres não apareciam praticamente nos livros, né? Apareciam como um sub-tema ou uma nota de rodapé, alguma coisa assim. E eu procurava estudar e dizer alguma coisa sobre isso. Então acho que foi o meu primeiro impulso para começar a estudar o que na época se chamava e eu chamava História das Mulheres, foi vindo desse próprio, da demanda das garotas, das minhas estudantes, né? E, bom, isso aí, toda a minha caminhada foi por aí, né? Eu me interesso por esse tema. Eu tinha feito mestrado ainda com matemática totalmente voltada para a educação, mas sem nenhum viés feminista ou de gênero. Mas é dentro desse espaço que vai surgir uma ideia para mais tarde, que já foi em 1982, eu fazer um anteprojeto de tese para o doutorado, que eu fui fazendo na Unicamp. E aí a ideia era fazer um trabalho de História da Educação da Mulher no Rio Grande do Sul. Assim, como toda doutoranda, eu tinha uma pretensão enorme, achava que ia dar conta de um tema absurdo, né? Então, é lógico, chegando lá, foi encolhendo e acabei fazendo uma tese sobre a formação de meninas e mulheres no Instituto de Educação, a formação de professores, que era a escola onde eu tinha estudado. Então, a minha experiência, assim, como professora é isso, assim, sempre foi um espaço onde eu me senti confortável. Eu sempre preparei, gostava de preparar as minhas aulas e trabalhar, respondeu o que as estudantes solicitavam. E foi dali que eu achei o meu caminho, o meu caminho de pesquisa, de estudo, aquilo que deu entusiasmo para a minha vida acadêmica dali em diante. E foi dali que eu achei o meu caminho, o meu caminho de pesquisa, de estudo, Quando eu voltei do doutorado, tinha feito essa tese e fui trabalhar no pós-graduação. E a estrutura do nosso pós-graduação, da Faculdade de Educação, era, e acho que é ainda, muito aberta. É uma estrutura que não tem praticamente nenhuma disciplina obrigatória, Então, é possível a gente fazer, os professores proporem temáticas, seminários. Então, na minha volta, a primeira seminária que eu resolvi sugerir era alguma coisa de... Eu não me lembro bem o título, mas alguma coisa como História das Mulheres, ou a Mulher e a Educação, algo assim. E aí a gente começa já a perceber que havia... Não é uma proposta que cai no vazio, é uma proposta que tem resposta, né? Aos poucos, muitos rapazes começam a se interessar também, e atualmente é indiscriminado. Tanto no curso de graduação já tem mais estudantes rapazes, como no pós-graduação. E o interesse por questões de gênero e de sexualidade, que a gente vai trabalhar mais adiante, que eu acabo me envolvendo um pouco mais adiante, foi muito grande. Ela é crescente, é visível. Você é Zella, é luz, dá e luz, entrega e do ar. Madonna, my lord. Você me conhece? Elvis. Você não tem cara de entregadora de pizza. Mas você não é Elvis. Elvis é um personagem que você inventou. Lady Madonna, encosta. Em 1990, com um grupo de estudantes, eu consegui organizar um grupo aqui na Faculdade de Educação, que é o GES, o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. E esse grupo foi, principalmente nos primeiros anos, extremamente apoiado na ideia de ser um grupo de estudos. Então a gente efetivamente estudava. A gente estudava o que se conseguia encontrar de teoria. Aí, particularmente, eu passei de estudos das mulheres para estudos de gênero, discutindo o conceito de gênero e tal. E aos poucos, também com contato, principalmente com o professorado, com as mulheres professoras e professores, a gente percebe que as grandes questões de quem está com a mão na massa na sala de aula talvez nem sejam tanto questões de gênero, mas são questões de sexualidade. Assim, o grande medo da homossexualidade e o que vai fazer com que algumas pessoas, e no caso eu era professora já do pós-graduação, se veja impelida, se veja obrigada a estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre sexualidade. E eu tinha a sorte de viajar bastante. Então, uma vez eu estava viajando, eu estava em Nova York, e eu tenho duas experiências bem concretas e que dão muito forte para mim a dimensão da importância desses estudos. Uma vez eu estava olhando livrarias, não é nem vida acadêmica, eu estava de férias passeando, e fui em uma livraria próximo da Universidade de Colômbia. E eu lembro que eu perguntei para o meu companheiro, eu digo assim, mas onde será que tem os livros sobre mulheres aqui? E aí eu olho uma plaquinha e entro e vejo que tem uma sala inteira na livraria só sobre estudos de mulheres e de gênero e tal. Então, foi um primeiro impacto absolutamente físico, visual, do quanto esses estudos que nós estávamos fazendo aqui também, mas que eram, assim, um núcleo, um grupo pequeno dentro do espaço acadêmico. O quanto eles eram fortes em outros espaços. Nesse caso, especificamente, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E uma outra ocasião, alguns anos depois, eu também fui em uma livraria perto de universidade, eu gostava de fazer isso. E aí era perto da New York University, e eles faziam, não sei se fazem ainda, uma coisa que eu acho muito interessante. Eles tinham, bem no fundo da livraria, umas prateleiras onde ficavam expostos os livros que as professoras e os professores tinham indicados para os alunos. E eu gostava de olhar isso. Da área, claro, que eu trabalhava. Porque era uma ideia de saber o que estava rolando. E foi aí que eu encontrei um livro que me chamou especial a atenção, que depois vem a ser um livro super importante para muita gente, que é o livro da Judith Butler, chamado Gender Trouble. O livro me chamou a atenção pela capa. Eu até já escrevi sobre isso. São duas crianças. As duas crianças estão de vestido. E depois, quando a gente vai olhar, dentro a gente fica sabendo que é um retrato e tal, que é um menino e uma menina. E ela joga muito com essa expressão, trouble, como perturbação, como encrenca, ou problemas de gênero. Eu comprei o livro, comecei a ler. Achei muito difícil. Butler é uma autora difícil, mas muito desafiadora. E eu comecei a trazer isso para a sala de aula. Para a sala de aula, não. Primeiramente para o Gerge, para o grupo. E depois eu comecei a aparecer no programa de pós-graduação. E especificamente, então, na nossa linha de pesquisa, que é educação e relações de gênero e sexualidade. Do you consider yourself a happy person? Yes. I mean, no. I mean, I will be. Miss Osborne, there's no such thing as a right answer in this office. Yes. I'm a very happy person. How can I help you if you won't be honest with me? You can sign that consent form. Please. The American Psychiatric Association categorizes gender dysphoria as a very serious mental disorder. O Gerge fez uma caminhada muito grande nesse período todo. Primeiro fato importante é continuar existindo 25 anos depois. Isso já é uma enorme vitória. Muitos grupos surgem e desaparecem. Ou dependem de uma pessoa. Por exemplo, realmente o Gerge começou comigo no programa de pós-graduação e com algumas estudantes, alunas. Algumas delas estão lá até hoje na faculdade. São professoras da faculdade de educação. Parceiras da primeira, dos anos 90. Foi do Gerge que nasceu uma linha de pesquisa dentro do pós-graduação. Que é essa linha de pesquisa de educação e relações de gênero. Educação, sexualidade e relações de gênero. A gente agregou a palavra sexualidade ao nome da linha. Então, só com isso, a gente já vê um efeito, uma consequência muito importante do grupo. Eu prezo muito esse aspecto que a gente efetivamente estudava no sentido de que, embora naquela época eu fosse professora e as minhas parceiras e parceiros, que tinha rapazes também, fossem alunos, eu estudava junto com eles sem nenhum constrangimento de dizer eu não entendi. Porque a gente se metia a estudar teorias e autores que eram difíceis para todos nós. Então, não entendi. E quem explicava, juntos, né? A gente dava um jeito de entender. Isso foi uma fase importante. Mas depois o GERJ se abriu mais. E aí dependeu também um bocado das pessoas que continuaram. Eu fui coordenadora um bocado de tempo, depois foram outras pessoas coordenadoras. Então, o GERJ começou a atuar mais junto com a rede de professores estaduais e municipais. atuar junto com ONGs de Porto Alegre. Com nuances, com os Somos. Muitos de nós tínhamos situações não só de palestras, como dar disciplinas em cursos promovidos por esses movimentos sociais. E fazíamos também atividade, por exemplo, ciclos de cinema. Um debate que é aberto para a comunidade. Isso foi muito bacana e continua tendo. Então, o grupo cresceu de um núcleo que ficava dentro da faculdade de educação discutindo para produzir, para ajudar na formação de mais gente. Mas eu valorizo muito o que a gente tenha estudado. Eu acho muito importante, até hoje eu me preocupo bastante com o fato de que essas questões com as quais eu sempre me envolvi, de gênero e sexualidade, são questões que se prestam muito para um olhar meio voerista, meio na base do mobabobo, vamos dizer, de um lado. E a outra coisa é que são questões muito articuladas à militância, que é fundamental para a construção da teorização, mas quem está trabalhando na academia não pode ficar restrito à militância. Então, acho que essa história, essa questão de estudar, de ter se debruçado na teoria, foi fundamental e é fundamental até hoje. Isso é um ponto que, assim, tendo chance de falar, tem que falar. Nós ensinamos as garotas que não podem ser seres sexuais na forma que os garotos são. Feministas. Uma pessoa que acredita em um social, político e econômico dos sexos. Praticamente, do final dos anos 60 para cá, nunca mais arrefeceu completamente. Então, as questões feministas, e eu sempre gosto de colocar junto, porque é mais ou menos contemporâneo, as questões das chamadas minorias sexuais, elas se tornam presentes, elas se tornam muito visíveis. Esse que é o ponto. Elas se tornam muito visíveis. E essa história das celebridades, eu fico pensando assim, um pouco, um pouco porque fica mal dizer que não tem essa posição. quer dizer, é quase uma questão de mal gosto alguém não se dizer afinado com grupos sociais que foram historicamente subordinados. Então, aí envolve as mulheres, envolve os negros, envolve gays e lésbicas. Então, é meio que de bom tom dizer que concorda. Mas, não vou ser assim, imaginar que todo mundo diz isso falsamente. Eu acho que alguma coisa aconteceu, com tanto tempo de ação desses movimentos sociais, todos esses que eu falei, isso acontece que vai promovendo, vai havendo uma circulação de conhecimento, de saberes, de arte, cinema, televisão e produção também de pesquisas mesmo, de livros, enfim. É uma circulação dessas ideias de tal maneira que alguém que está atento, antenado com o que se passa ao seu redor não pode ignorar completamente. Então, não quero ser ingênua de acreditar que todas as celebridades que se dizem feministas são, porque daqui a pouco escorregam em um outro tipo de, por exemplo, em uma apreciação condescendente com as mulheres, ou com uma frase que diz assim, até as mulheres estão em tais e tais lugares que tu percebe, às vezes, uma escorregadela na linguagem que a gente percebe que permanece uma postura que é historicamente, enfim, é cultural, a gente não está fora da cultura, mas, então, sem ser ingênua a esse ponto, eu acho que, de qualquer maneira, mudou um bocado. Agora, tu não está falando em queer, mas o problema é que essa expressão e esse nome, ele pode ser interpretado de diferentes formas. Uma das formas é pensar o queer como uma espécie de um termo, assim, guarda-chuva, que inclua todos os sujeitos não heterossexuais. E assim é utilizado por muita gente, e assim também se utiliza, muitas vezes, não só em movimentos, mas em pesquisa. uma outra forma é pensar queer como uma espécie de uma disposição, eu que gosto mais dessa posição, uma ideia assim, não numa posição de sujeito, não numa identidade, mas uma disposição, um jeito de estar no mundo, uma ideia que admite, uma posição que admite, ou melhor, uma disposição que admite um entre-lugar, o trânsito, a ambiguidade, o questionamento, a dúvida, o auto-questionamento, e aí é que eu acho que tem elementos que a gente pode puxar mais, de uma maneira mais instigante, ou mais produtiva, para o campo da educação. Porque, em princípio, são duas perspectivas, ou dois campos, bem difíceis de dialogar. Educação tem a ver com normatização, tem a ver com disciplinamento, mesmo que a gente faça uma educação libertadora, mas tem a ver com isso, com a socialização. E o queer tem a ver mais com desobediência, tem a ver mais com essa ideia de incerteza, de dúvida. Para colocar isso em funcionamento, eu não posso congelar o queer, não posso agora fazer uma pedagogia queer, uma educação sexual queer, assim, no sentido de um... Eu acho que há um perigo, há um perigo de enquadrar e deixar de ter esse potencial subversivo. Então, o que me parece mais instigante é justamente produzir, construir nos sujeitos essa ideia, essa disposição para se questionar, para duvidar. acho que a dúvida é uma coisa muito boa. Então, assim, a gente tem que ter algumas certezas para trabalhar, é evidente, mas eu sempre falo em certezas provisórias. Provisoriamente, nós acreditamos nisso, nós vamos trabalhar com isso, porque temos que trabalhar, nós temos que... nós temos garotada, crianças, então, para educar e tal, mas sempre com uma ideia, assim, e se fosse diferente? Será que não pode ser de outra forma? Sempre com essa... não ficar muito seguro, muito cristalizado, esse que é o problema. Acho que é isso, por aí que eu tenho visto chance de fazer diálogo. Bom, e tu, ele não tem nada a aportar? Ei, eu sou a poupé! Bom, decidirmente, mas Ben tem muito sucesso. Mas tu voudrais ressembler a Ben, não é isso? E voilà, Sofia e tu, você poderia fazer um joli copo todos os dois. Não sou a melhor pessoa para dizer o que o país precisa fazer, não tem essa pretensão, mas eu diria assim, em primeiro lugar, algumas condições bem concretas, objetivas, para que a educação funcione. Quando eu digo concretas e objetivas, prédios, água, luz, pessoal, gente que tenha uma boa formação, que seja reconhecida, e quando esse reconhecimento significa remuneração, mas não é só isso, reconhecida. Ser professor não pode ser uma atividade que a pessoa fique precariamente dentro dela, assim como ser funcionário dentro das escolas. Então, primeiro, eu espero que algumas condições bem concretas para a educação funcionar. Agora, que tipo de educação? É muito óbvio que hoje não se pode mais pretender pensar o que, muitos anos atrás, foi o professor como a fonte de informação. Nós temos, nós dispomos de tecnologias de acesso a informação extraordinárias. Ninguém vai substituir o Google com acesso a informação. O que nós temos que ter de professores ou pessoas que lidem com a educação? Talvez a primeira coisa que eu pense é assim, não matem a curiosidade de quem chega na escola. Porque as crianças e os jovens são curiosos. E eu acho que curiosidade tem mais do que ser alimentada. Na minha casa, eu tenho dois sobrinhos-netos que eu acho exuberante ao que eles têm acesso e ao que eles perguntam. Eu só espero que a escola consiga, pelo menos, estimular que isso continue, que não abafe. Então, acho que a gente tem a ver com essa postura queer que eu falei antes. Ajudar que as pessoas continuem perguntando, que as pessoas sejam questionadoras. Também ajudar a saber como chegar as informações. E isso é claro que vai muito além da escola. Eu acho, por exemplo, ajudar que se veja televisão criticamente, cinema criticamente. Isso é difícil por um aspecto, porque eu não posso ter a pretensão que o meu olhar crítico é o melhor. Que sou eu que sei se a novela é boa ou não. Não sou eu que sei. Mas o que eu não posso negar num país como o Brasil é que a televisão é alguma coisa que está na casa de todo mundo. Praticamente, eu acho que é um dos aparelhos que atravessa as classes sociais. Então, eu preciso, sim, lidar com isso. Lidar... Então, essa ideia de pensar que nós somos educados por muitas instâncias e que nós não podemos ser nem somos receptores passivos disso. Então, acho que a educação tem que ser um pouco por aí. É uma educação que está conectada com o que está se passando e que ajude as pessoas a se manterem acesas. Não somos, assim, influenciados no sentido de que nós recebemos e assumimos aquilo. Nós reagimos, e podemos reagir de muitas maneiras. as pessoas. A URGS foi parte estruturante da minha vida. Hoje, antes de vir para cá, como agora estou aposentada, eu circulei pelos espaços onde eu vivi. Na verdade, eu acho que a URGS entrou na minha vida antes de eu entrar nela, porque meu pai era professor da URGS. Então, eu fui uma garota, muito garota, que convivia com... O pai era professora de histologia na Odonto. Eu vivia nos corredores, eu mexia naquelas coisas, eu gostava de olhar. E ele foi um professor entusiasmado pelo que fazia, um bom professor. Para mim, foi quase que natural, entre aspas, o meu caminho, mais ou menos esperado, vir a ser professora, e eu queria ser professora, nessa universidade. Então, me deu muito, muito. Aqui eu me fiz de gente, fiz mulher, em grande parte. Eu construí muitos laços afetivos. Tantos desses laços que têm a ver até com a minha família, mas amizades que perduraram e perduram muito além da própria universidade. A universidade me deu muito, e eu acho que eu dei também para a universidade. Eu dei o meu melhor. Eu vivi muito aqui, intensamente. Eu acho que eu fui uma boa professora. Talvez seja melhor eu dizer, afirmar, eu sei que eu fui uma boa professora. Eu interferi, de alguma maneira, na vida de muitas pessoas, pelos trabalhos na faculdade, pelo GERJ, e também porque passei a escrever também bastante. Então, acho que botei a minha parte aqui. E isso me constituiu como pessoa, como mulher. Acho que sim, uma mulher mais forte, mais capaz de brigar pelas suas coisas, capaz de falar alto, de levantar o braço numa sala e dizer o que pensa. Porque eu vivi em uma universidade em que isso foi possível fazer. Eu, efetivamente, sou extremamente ligada à universidade. Eu, normalmente, não gosto dessas situações como essa de hoje, de entrevista, mas eu aceitei porque era isso. Porque era para falar desse lugar que tem muito a ver comigo, tem a ver com o que eu sou hoje. E eu gosto desse caminho. Acho que foi bom. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.